gente a gente tá aqui na chácara do irmão Léo e da dona Cidinha mostrando aqui para vocês a plantação deles tem bastante bananeiro ali atrás bastante árvores tá gente aqui ó mostrar aqui para vocês os porcos que eles criam olha esse porco porco grande bonito mostrar aqui o outro ali gente a dona Cidinha tá falando que ali aquelas árvores são seringueiras e tem algumas árvores nativas também lá misturado tá gente pés de coco aqui vamos andar aqui mais um pouquinho assim vamos vendo aqui é muito bonito aqui né um alto a imagem tá um pouquinho turma pessoal porque assim já é fim de tarde né é fim de tarde mostrar aqui para vocês sol se pondo aqui é um novo plantio de maracujá que nós estamos fazendo plantio aqui olha aí gente ó ela acabou de falar tá fazendo aqui um plantio né de maracujá aqui nesse espaço e tem mais e o sol tá se pondo bem ali ficou legal ó tem um bananeral né aqui na frente e aqui é uma roça de milho que já tá fechando ó aqui tá o milho tem milho já secou ai é bom demais né pamonha mingau tudo é gente olha só o bananeral deles gente pena que o sol realmente tá se pondo e a imagem tá um pouquinho turma pessoal olha só o que a gente tem aqui tem que aproximar tem que aproximar aqui o açude e as aves estão cantando né delícia é um passeio é um passeio gostoso pra lá é seringal aqui tá a irmã cidinha pessoal vamos lá a irmã cidinha tá chamando a gente pra gente continuar andando aqui tá pessoal pra gente ver lá embaixo é uma chacra produtiva né aí vocês vendem uma as bananas daqui da chacra vende banana vende abacacinho pega ali ó aqui é um riozinho gente olha a bananeira aqui um cacho de banana tem um riozinho aqui vamos prosseguindo a imagem fica melhor né aí nós vim pra maquitinho e olha que vai ficar olha que vai passar do mundo aqui aqui é um seringal novo que tá com 11 anos ele é tem 11 anos que nós plantou ele segunda-feira nós já temos que acortar aí pessoal já então já tá produzindo então né irmã tem um abacaxi aqui mas não dá pra ver muito bem não porque ele tá no meio do sul mas aqui tem uns pés de abacaxi uns 300 e aqui uns pés de abacaxi aqui tá no meio do mapa olha aí gente tem duas pessoas pra limpar então não dá conta de tudo não muito trabalho né olha aí aqui no meio de seringal tem limão uns pés de limão pés de coco aqui pés de limão vou me aproximar aqui pra mostrar mostrar aqui o pé de limão pés de caju limão que vocês vendem também né irmã nós veem nós veem nós veem ele não escolhem de nada nesse caso então ó a seringa já vai começar a produzir né vocês já vão começar a cortar é começar a cortar olha só gente a gente tá bem debaixo aqui das árvores das seringueiras tá pessoal que eles plantaram e agora eles vão começar a colher e assim a produção aqui da chacra deles eles vendem tá gente tem café também tem café café tem uma área aqui e uma área do outro lado olha aí irmã falando tá gente café produz bem né irmã aqui olha só um dinheirinho que entra é muito serviço a irmã tá falando aqui que é bastante serviço olha só gente bem pertinho aqui do chão os galhos bastante limão ali atrás gente são os limões tá a irmã acabou de falar aqui pra mim que lá tem bastante pé de limão ali atrás aí aqui tem mais bananeiras tá pessoal tem até um cacho aqui mostrou esse cacho aqui que tá pertinho novinho olha gente olha gente ali já tem mais a irmã disse que já vai colher aquele que é pra eles estarem vendendo tá pessoal aí dá trabalho né irmã só que ele não é fundo não ele dá as fias tem rastro 3 metros a costura deixa aqui é os pés de maracujá tá pessoal esse daqui já são os que já estão produzindo lá atrás eu mostrei pra vocês os que eles tinham plantado que já são os que estão produzindo tá pessoal isso aqui é mais confuso bonito bastante pananeira é plantado aqui na chácara trocaram até meu nome meu Deus muito lindo gente tem baixa de plantação aqui tem um açude lá embaixo que fica bem na chegada aquele ramalzinho ali é a chegada tá pessoal a gente desce a ladeirinha pra poder chegar aqui na chácara do seu léu bastante bananeira ele tava aí no tanque eu falei que o pato tá no tanque tá no tanque tá